Bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente o professor, escritor em sexta angolana João Fernando André e desta vez vamos continuar a falar dos movimentos literários em Angola. É uma matéria que na academia vocês não vão encontrar. Quem vai para o ICED, quem vai para a faculdade de letras e mesmo para muitos que estão no estrangeiro não vão encontrar estes assuntos que estamos aqui a trazer a serem abordados porque normalmente a academia faz abordagens dos anos 50, 60 ou 70 e daí já não avança. Fique aí, fique ligado. Nesta comunicação vamos falar sobre o movimento literário que simbola. Vamos falar quando é que surgiu, o propósito, os membros expoentes e vamos falar também das roturas que eles trouxeram para a instituição literatura angolana à época. Começando, dizemos que o movimento literário que simbola, também conhecido como geração do delírio azul ou canteiro novo, cancioneiro ou canteiro novo, também é normalmente tido como movimento cultural como eles mesmo se chamavam, como eles mesmo se chamam ou se chamavam, movimento cultural que simbola. Então é um movimento literário, mas eles aparecem com a ideia geral de movimento cultural que simbola ou delírio azul ou cancioneiro novo ainda. Este movimento literário surge nos anos 80, isto entre 84 e 85, porque numa conversa que tivemos com os criadores de um outro movimento que também vamos falar, que é o Andange, Aníbal Simões diz que criam o Andange porque ouviam que alguns membros da antiga brigada jovem da literatura e outros jovens escritores intelectuais, já em 84, 1984, estavam com o bichinho de criar um movimento literário, um movimento cultural, um movimento literário. e estes eram os que depois vão criar o Kishimbola. Ora, criado entre 84 e 85, vai ter um propósito. O propósito do movimento literário Kishimbola era o de, na altura, existindo a grande brigada jovem de literatura, subdividida em brigadas jovem de literatura, eles não concordavam, os jovens que fundaram o movimento literário Kishimbola, o cancioneiro novo ou delírio azul, eles não concordavam com a literatura que era feita pelos membros da brigada jovem de literatura. Isto porque era uma literatura panfletária, uma literatura de exortação, exultação do nacionalismo, de incentivo à luta contra os militares zairenses e sul-africanos que tentavam adentrar Angola. E também falavam estes brigadistas, nas suas literaturas, da figura do presidente e do socialismo. Eles não concordavam com isso e vão, então, à margem do sistema, criar o movimento cultural Kishimbola. E eles vão retornar às raízes, estas raízes do primeiro movimento literário angolano, o MENIA, ou Movimento dos Novos Intelectuais de Angola, para, dali, irem buscar as raízes de Angola. Isto é, produzir uma literatura não neorrealista, mas simbolista. Vão trazer um simbolismo concreto e, às vezes, sublime também. E este simbolismo que eles vão trazer nos seus textos vai causar diretamente uma ruptura na instituição literatura angolana dos anos 80. Uma vez que, como já citamos, a Brigada Jovem de Literatura, à época, nos seus textos, que eram panfletários, exaltava-se, em grande parte, o nacionalismo, encorajava-se a luta para se expulsar os militares, os airenses e os sul-africanos, exaltava-se a figura do presidente, na altura, Agostinho Neto, a conquista da independência, a instituição do poder e do Estado socialista. E eles aparecem com uma literatura simbolista, sublime, concreta, mas com raízes do movimento dos novos intelectuais de Angola. Eles tiveram uma revista, assim como o Literacres, e a revista deles era chamada Arshot. Às vezes, alguns estudiosos confundem o nome da revista com o nome do movimento. Fique aqui claro, não existe um movimento literário em Angola. Nunca existiu um movimento literário em Angola com o nome de Arshot. Existe, pelo contrário, um movimento literário chamado de Kishimbula, que tinha uma revista, que é a revista Arshot. Essa revista Arshot sai em dois anos, tem o ano 1, Arshot e ano 1, e Arshot ano 2. Eu tenho aqui a Arshot ano 2. Vocês podem ver que a Arshot já está velhinha. A senhora Arshot já está velhinha, mas ai como eu gosto desse cheiro de papel. O papel velho tem um aroma fantástico. Ora, então, esta é a revista Arshot. Aqui, aqui é Arshot, é a revista, o movimento é Kishimbula. e nesta revista eles vão publicar ensaios filológicos, a pessoa de Bonavena, crítica impressionista de algumas obras de arte plástica, bem como literatura em si, também. fazer uma crítica impressionista. E vão publicar ainda poemas e contos. Contos que, voltando à ideia do menino que acabou por não se realizar, que era de alfabetizar o povo numa das línguas nacionais. Eles vão publicar aqui contos em Kimbundo. e eu vou ler um pouco de um conto em Kimbundo. É um conto, é uma recolha, recolha trabalhada, atenção, que é o conto com a esperteza de Cacete. E este conto é da autoria de António Azevas. Ele faz uma recolha e trabalha com o texto recolhido. Este conto faz parte, podemos dizer que faz parte da literatura oral, que ele vai trabalhar com a literatura oral, como muitos escritores atualmente o têm feito. Eu vou ler aqui um parágrafo em Kimbundo, para quem não conhece, é a novidade. O professor Fernando fala Kimbundo também, para além de inglês, francês, russo, espanhol, também fala Kimbundo. A esperteza de Cacete, de António Azevas. O título seria, o título original em Kimbundo seria Unjimo a Cacete. Mucu luku eshile ishia yama, ungana nikutumina kwa jimbongo yoso. Eshile mum maku ya soba oj. Soba oj, wakukile kiavulu. Mumbie nimu jionda mu akambele jimbutu. Atu eshile muku fuanizala. ou adiakimi mujizanzala adibongolola pala kutamaka maku kakula ou ungana nikijingu kwa soba oj. Atu oso amene pala kutamaka maku katula ungana nikijingu kia kia soba enge kios sa kia mona kum matu ousa andale kumu katula okutumina oj. ued kia banze banze kate kate kia sang pangui kia kufudisa ojinda kia mundo dizendo aqui eu conto um parágrafo em kimbundo e ele queria dizer aí que há muitos muitos anos havia uma terra de animais onde riquezas todas enfim o poder estava todo concentrado nas mãos do soba hoje mas o soba hoje estava já muito velhinho e não dirigia de forma satisfatória os destinos daquela terra o trabalho nas lavras e hortas não rendia mais como anteriormente os gêneros suficientes para alimentação dos habitantes e para as trocas comerciais a fome espalhou-se depressa e fazia cada dia mais vítimas este conto tem marcas de uma das razões do surgimento do movimento literário que simbola que é o de criar algum contrapeso quer político intelectual e até mesmo artístico nos anos 80 se a criação das brigadas jovens de literatura estavam diretamente e às vezes pensava-se que indiretamente para quem estivesse de fora ligadas ao aparelho do estado ao governo tanto que exaltavam a figura do presidente o sistema instituído o estado o estado socialista e muitos destes jovens que fundaram a a revista que criaram a revista Arxote já faziam oposição e está aqui no conto pode-se ver que falasse de governação e que as coisas não iam bem tanto é que eles tiveram que criar uma revista essa revista o boletim Arxote o que não aconteceu com um outro movimento que nós vamos falar o Andans porque o Andans não mexia com a estrutura do poder vigente na altura o poder político vigente na altura então publicava os seus textos no jornal da Angola e hoje alguns membros fundadores desse movimento cultural ou literário que simula são membros de partidos na oposição ou apresentam pareceres de oposição é o caso de Domingos Nascimento e Bonavena Nelson Bonavena que vão mostrando seus pareceres descontentamente com o poder existente até aqui ora como colaboradores deste movimento membros deste movimento de entre muitos podemos destacar aqui alguns expoentes fazer o caso do próprio Bonavena é o caso de Domingos Nascimento estão aqui são grandes figuras professores universitários hoje políticos Assand Emmanuel Sobrinho Doriana João Faria Rui Augusto Teodoro Cicuete Ngamilain Dudu Pérez Lisa Castel Antônio As Evas Vamos mostrar mais uma vez a revolução a insurgência a insurreição dos textos dos membros deste movimento reparemos no poema Os Novos Senhores que estaria na obra D'Arco da Espera era publicada não sei se foi publicada de Rui Augusto também membro deste movimento de poente se Rui Augusto diz no poema Os Novos Senhores olha para o título do poema Os Novos Senhores é político vejamos reminiscências dos tempos idos burdejam os gestos dos laureados mas esses não cometeram o crime de espantar os antílopes não profanaram os nossos tótens esses são um dos afluentes do grande rio da civilização de cujas cataratas buscamos as caveiras que é um poema que diz que as pessoas foram surgindo políticos principalmente e que foram dando continuidade ao colono o tal neocolonialismo como se diz que esses são um dos afluentes do grande rio da civilização de cujas cataratas buscamos as cavernas Rui Augusto Bom Resumindo o movimento cultural ou literário que simbola surge entre mil oitocentos entre mil novecentos entre mil novecentos e oitenta e quatro e mil novecentos e oitenta e cinco este movimento teve uma revista que saiu em dois números esta revista é a revista Arxot teve como membros expoentes Bonavena Domingos Nascimento Assandes Emmanuel Sobrinho Doriana João Faria Rui Augusto Teodoro Cicuete Nga Milain Dudu Pérez Liza Castelo e António Azevas e este movimento aparece naqueles anos oitenta do século passado com uma ideia de ruptura literária e também um contrapeso ao poder político dos jovens intelectuais na altura que estavam filiados ao partido no poder e que na sua literatura exaltavam o socialismo a luta contra os opressores que tentavam entrar em angola sul-africanos e sairenses e também a figura do próprio presidente Agostinho Neto ou ainda a figura do próprio presidente Agostinho Neto e do próprio presidente José Eduardo dos Santos também diretamente eles surgem como contrapesos portanto é assim que hoje alguns membros continuam lá na oposição o caso de Bonavena e Domingos Nascimento e um ponto central aqui nunca houve um movimento literário com o nome Arxote Arxote é ou foi a revista deste movimento literário que simbola é isto fique ligado próxima comunicação possivelmente vamos falar sobre o Oandange ou sobre as brigadas jovens de literatura ou ainda sobre o Minia voltam estes movimentos é isto subscreva-se no canal convide os amigos a subscreverem partilhe os vídeos porque isso nos incentiva cada vez mais e utiliza os nossos trabalhos como referência para vossas dissertações palestras ou outros assuntos aqui você aprende a aprender até a próxima comunicação